A Ana Filipina é cada batida e os meninos, o Dr. Vitor da Rosa e o Dr. Vitor do Sul. Agora vai ter jogo a verra. A verra do velho. Não tem que bater de grado, não, não tem que bater de grado, não tem que bater de grado. Não tem que bater de grado. É a verra do velho. É a verra. Deste jeito que você vai ver um filme de maneiro. Você resolveu se eu for ver? É a verra do velho. A mulher já tá na fila. Corra a boca já não vai morrer Não, só a mão tem que se acordar Boa a mão tem a mão Não, não é! Não, é. É jogar sim O que eu falo? Não, que foi o que eu falei Não, aí é o que eu falei É embora, é embora É? Não É não É não Agora começa a ir Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não mata, não, não mata.